Nesse jogo Blacklight Red Bulletin, tem uma parte aqui de prática, de praticar. Conhecendo o mapa, você aumenta as chances de ter uma primeira colocação. Por quê? Uma pessoa que conhece o mapa vai estar em uma vantagem muito maior do que você. Então a gente pega esse mapa pequenininho aqui e começa a analisar ele. Regra número 1, conhecer o mapa. Regra número 2, depois de conhecer o mapa, os melhores locais do mapa. Tem cara pra caramba aqui. Bom, então eu já sei que eles estão aqui, então o que eu faço? Eu jogo uma granada aqui. Que é uma probabilidade de eu atingir os caras. Outra coisa, aqui passe voando. Passe correndo não, passe voando. Por quê? Um alvo em movimento é muito mais difícil de acertar do que um alvo parado. Então geralmente, quando você vai passar em um local aberto, você passa correndo e salta. Por exemplo, eu vou passar daqui pra cá, tem essa parte aberta. Então eu passo correndo aqui e salto aqui. Bom, vou pro melhor local do estágio. Bom, por que esse é o melhor local? Porque esse é um local estratégico pra você. Que vem, os oponentes vêm. Eita, eu nem vi o cara. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, o seu primeiro do mapa tem a ver com pontuação. Então vamos começar a fazer pontos aqui. Estou muito fraquinho. Então vamos correr logo pra melhor posição do mapa. O que é aqui? Depois de muito analisar, eu vi que essa realmente é a melhor posição. O melhor local. Do mapa. Porque os caras ou vêm daqui ou vêm do outro lado. E não vem pouco não, vem muito. Ó, tá vendo? O cara passou correndo ali, fica mais difícil acertar ele. Pronto, já dá pra ver que os caras mudaram a estratégia. Então você se adapta à estratégia dos caras. Pronto, já dá pra ver que os caras mudaram a estratégia dos caras mudaram a estratégia dos caras mudaram. Mas já ganhei pontos com isso aí. Agora eu sou o primeiro do mapa. O jogo está para o lado de lá, mas como aqui é uma posição muito boa, o cara se abaixou porque ele pensa que eu vou dar um headshot, mas eu não dou um headshot. Vamos ver a pontuação, já estou em segundo, e o primeiro está com 1.135, então vamos fazer mais pontos, estou aqui, eu sei que tem cara por aqui. Bom pessoal, agora eu vou me concentrar para ser o primeiro convocado, porque senão eu não ia entrar de nada a gameplay. Regra número 1, conhecer o mapa, regra número 2, ficar bem posicionado em relação ao mapa, saber o melhor local do mapa. Intuitivamente, saber jogar na defensiva e na ofensiva. Pode ver que esse cara se abaixa, porque ele sabe que todo mundo mira para dar headshot, aí ele se abaixa, observa o tiro, o shooter. Aí eu vou diretamente na posição, o melhor local. Aos tiradosmooth começa a todas as pessoas que hugam! Abrar passive bize! Destinha uma espfully licença! Jago dinheiroDoG, meu primeiro. À Praia de avants. 橙. É ele mesmo. Seus van ouve para o chão. Vamos formar. Estou! Verso o cão fazer. Beleza, eliminei 3, vamos ver a minha posição aqui, posiciona a mim, ai continuo, primeiro colocado por enquanto geral. Aqui.